Bom, André, já que você falou a palavra disputado, sabe quem tá sendo disputado demais no mercado? O Keno, lá do Santa Cruz. Ontem o Palmeiras, né, mandou uma proposta oficial para o Santa Cruz ali, o Keno. Só faz golaço, né? Só que o Santos também tem interesse no atacante. Se a gente for analisar, o Keno é melhor que o Roger Guedes? Sim, né? O Keno... Melhor que o Roger Guedes? Não. Não, melhor que o Eric. Melhor que o Eric? Eu acho ele melhor que os dois juntos, o Keno. Joga mais, tem mais regularidade, né? É verdade. Tem mais titular. Ele joga tranquilo no Corinthians, ele disputa a posição no Santos, ele disputa a posição no Palmeiras e ele joga no São Paulo. Também, né? O Keno. Então vamos ver quem é que vai conseguir dar uma rasteira no outro aí, né? É. Eu vou fazer um minuto na peça. Eu vou fazer um minuto na peça.